Fala família, tudo bom? Eu tô aqui com o Manu, que é uma Inglório Você é uma Inglório, Manu? Manu Estou aqui com o papai dela, que é meu irmão, meu anjo Jonathan Miranda É meu anjo, como vocês sabem Ele é meu grande amigo, meu parceiro aqui dos Inglórios E hoje, a pedidos dos inscritos Pedidos, a galera intimou A pedidos, o pessoal cobrou assim Cadê a nova moto do John? Cadê? E tá aqui, vamos falar Dessa moto nova do John Finalmente Eu tinha que esperar mais tempo Pra o Jonathan poder rodar bastante com ela Ele rodou bastante, não foi John? Bastante mesmo Pra ele poder ter uma noção legal De como é essa moto aqui Então já já vocês vão saber Que moto é essa, mas antes Toca! Bom galera, sem mais delongas Eu vou deixar a palavra aqui com o Jonathan Mas antes de a gente falar dessa moto aqui Eu queria que ele contasse o histórico dele Das motocicletas Pra o pessoal saber Que você tem um embasamento legal Em Big Trail Você é um amante de Big Trail Um fã das Big Trails E vamos lá Você tinha uma NC700 Uma NC700 Passei um ano com ela Vendi, fui pra F800 GS da BMW Passou quanto tempo com a GS? Com a GS eu passei mais tempo Eu passei quase 3 anos com ela Da GS eu fui pra Pra Vestron 1000 Mas já almejando chegar Cara de passarinho É A famosa cara de passarinho Passei um ano com a Vestron Também Uma moto excelente Mas pra mim O objetivo era O eixo cardan E uma moto confiável Que o eixo cardan não me desse Dor de cabeça E vamos lá Então que moto é essa aqui? Essa aqui galera É uma Triumph Tiger Explorer XC 1200 cilindradas Então vamos lá John 1215 Isso Era 2014 1414 Eu fui buscá-la lá em Goiânia Que não tinha Nenhuma venda aqui em Salvador Difícil achar uma dessa né? É Tem uma Tem uma Que é 800 Tá vendo? Ou é Agora tem um 800 low Se eu não me engano Mas é difícil achar uma dessa né? Toda completa Sim E ela já tava Do jeito que eu queria até Mas o bauleto eu troquei Mas o bauleto Já vinha com o bauleto Então pra mim que iria viajar Pra poder já trazer as coisas Ela tava perfeita Que não ia me dar dor de cabeça na viagem O que que ela veio? Vamos lá O que que ela veio? Os farol de milha Os farol de milha já originais né? Originais Já pra não ter problema com A polícia rodoviária Isso Então isso é o que vem original Tá Fora isso O ex-proprietário já tinha colocado Esse protetor de motor Que marca é? Você sabe? Não esse Não sei Não tem marca Nenhum dos dois vieram com marca Nem o protetor de motor Nem o protetor de carenagem Esse protetor de carenagem também é opcional? Ou ele já vem com ela? Ele é opcional Ele tanto é que ele é diferente Ela não vem com isso E colocou Também o ex-proprietário Já tava com Os afastadores de alforje Afastador de alforje Galera é diferente Afastador de alforje É diferente do Do Suporte de baú Tá? De mala rígida O suporte de mala rígida tem um Tem uma abinha aqui Pra poder encaixar Então isso aqui é só um afastador de alforje Tá? Veio também com top case Mas você trocou Veio com o top case da Atraio Ah o original Que já vem com Vem com aquele A tomada 12V Tomada 12V Exatamente E por que que você tirou? Eu tirei porque ele tava um pouco avariado Eu acho ele muito mais prático do que esse Ele é maior E tem a tomada 12V Mas eu tenho uma tomada 12V Lá na frente também Sim Tá? Mas tem reparo? Tem como reparar? Tem Tem é só trocar aqui a base E Não Você tá dizendo o bauleto Tem Esteticamente ele teria Aquele chato Tá? Tá bem desgastado Tá Vamos girar aqui Vamos girar Cara essa moto A gente Eu mesmo quando vi essa moto Eu fiquei impressionado com o tamanho dela Mas também é proporcional ao seu tamanho É Eu andava na MC700 Eu tava É o urso É o urso na bicicleta Uma mobiletezinha Então Eu fui procurar uma moto que se adequasse realmente ao meu tamanho Tá Eu vou fazer uma pergunta que agora eu vou fazer a todos os big treiozeiros Big treiozeiro cai parado né? Como diz os caras do Motorama Cai meio E é o seguinte Eu vou fazer essa pergunta pra você Eu vou fazer pra Albertinho Pra Iertinho Por que uma moto tão grande? Aqui a resposta Que é a resposta Olha o tamanho dele Aqui é o tamanho dele Você tem um metro e Oitenta e nove Pronto Um metro e noventa galera E Manu Manu Você tem que idade Manu? Sete anos Olha o tamanho de Manu Eu só tenho um metro e vinte e seis Só não É muito Manu Então galera Continuando O motivo de você comprar Por que que você comprou uma moto desse tamanho? O motivo a gente já sabe que você é grandão Mas Menos não é mais? Não Quando você fala em menos não é mais Eu já até imagino qual é a moto É uma moto 650 Isso A moto 650 Que eu poderia pensar Seria a Vestron 650 Mas devido a meu Ela naturalmente é uma moto mais baixa A altura dela ali do cárter Puxão A tampa do motor Puxão Ela arrasta já naturalmente Toda Vestron é assim né? É bi mais baixa né? A 650 E comigo então Ela iria arrastar tranquilamente Você pesa quanto John? 100 quilos E botar mais uma garupa Com mais uns 50 60 quilos Então 160 quilos Já vai baixar a moto Muito Então eu acho que Pra mim Que gosto de fazer as viagens Que eu preciso de uma tranquilidade Que eu vá passar Uma lombada no quebra-mola Eu não vá arrastar Entendeu? Porque uma dessas Pode arrastar e levar Sim Parte do 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 cárter né? E aí é complicação pra gente Sim sensei E vamos lá Você achou essa moto em Goiânia 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 É Qual Agora vamos lá Vamos falar de comparações mesmo Vamos chegar ao ponto Porque muitos que Querem comprar essa moto Vão Vão perguntar Qual a diferença que ela tem Pra uma F800 Qual a diferença que ela tem Pra uma Vestron É 1000 Então vamos lá Primeiro pra F Eu não vou nem colocar em comparação A NC700 Porque Não Não cabe Mas qual a diferença de uma De uma dessas De uma Explorer De uma Triumph Tiger Pra uma F800 Certo GS É Eu tive experiência De fazer Assim A F800 Eu fiz uma viagem pra Natal nela Maravilhosa a moto Tá certo? Mas teve um inconveniente A cada 500 km Parar e fazer lubrificação de corrente Alguns podem dizer Mas nesse momento Você tá fazendo lubrificação É um momento De você dar uma atenção A moto Olhar Tal Não sei o que É a conveniência Pra mim Não era conveniente Eu ter que parar Subir a moto Eu também não acho conveniente Não É chato Pra fazer uma lubrificação Dessa Com a areia Que a gente pegou Salito Na viagem Não Não pode fazer Subirificação Sem fazer a lavagem Da corrente Então Tinha que lavar Parar Lavar E pra depois Lubrificar Então isso a gente Demanda um tempo maior O cardan Não me dá Essa dor de cabeça Então Por isso Eu digo Eu busquei o cardan Pra eu poder fazer As viagens De forma mais Tranquila As duas vão chegar No mesmo lugar? Vão As duas vão Você por um acaso Precisa de mais velocidade Mais torque Pra viagem F800 não dá? Dá Mas A conveniência Do cardan É um Tanque um pouco maior Então você Se precisar Acelerar um pouco mais Você vai acelerar E vai chegar Na mesma Na mesma autonomia Da F800 Tá Mas Vamos lá Questão de De Vibração Sim A F800 vibra pra caramba Vibra pra caramba Velocidade de cruzeiro Velocidade de cruzeiro Da F800 é bem menor Qual é a velocidade? Se você É Confortável Você vai Chegar nela 140 150 Você já tá Forçando a moto Ela dá grito 140 Ela não vibra muito? Vibra É isso que eu percebi Você chega nela Mas você vai sentir Mas o que eu fiquei impressionado Com a BMW 800 É que vibra 140 Ela vibra Sim E a frente dela Não transmite muita segurança E sua moto E sua moto zero Moto nova Bem Conservada Feita Todas as revisões E manutenção preventiva Então não é pra galera falar Ah mas a moto dele Não tava legal Carenagem solta Ou folgada Não Não era o caso Não tinha nada disso A moto era nova Moto nova mesmo Todo mundo viu Tem inclusive o vídeo Vou colocar aqui No Jonathan O vídeo E E essa aí Qual a velocidade de cruzeiro? Olha Eu vou dizer Do que eu fiz Eu vim nela De Goiânia pra cá Entre 140 150 E não sentia Vibração A moto Em torno de 4.500 A 5.000 GHz Metade então Do fôlego Metade Então ela poderia Ir muito mais Tranquilamente Mas assim Não Não há necessidade disso Entendeu? E é claro E com garupa Com garupa Com garupa Com alforje Com mala Assim 150 Chega a trecho de 160 Sem sentir Que estava nessa velocidade A moto é muito confortável Pra isso E vamos lá A carenagem Vibrou Você sentiu Ela também Ela tem A carenagem dela É muito É Sucinta É muito Resumida Não tem muita coisa Ela não Não tem nada Batendo nela Solta aqui Os plásticos A parte de Carenagem Agora vamos chegar aqui Pra galera ver melhor Não tem Não tem É bem sucinto mesmo Não tem muita coisa Pra Não tem muita carenagem Ela tem pouca carenagem Tem uns acabamentos Aqui do lado Bolha Original Original Ela tem Ela não é de Levantamento rápido É igual a gente Que solta E ela vai descer Ah É tipo A vez trombo Também Que você Desatarraxa aqui Olha galera Desatarraxa aqui E sobe e desce É só isso Ela vai inclinar pra trás Ah Ela não sobe mais Não Ela já está na posição Onde o vento Mais alta Mais pela minha altura Tá Depois a gente vai chegar A esses detalhes do painel E o banco Em relação a F800 Jesse Bom Em relação ao que tinha De 2012 Que eu tinha Esse banco é mais confortável Ele é em gel Original Esse é o original Em gel É Caramba Caramba Em gel Caramba É mesmo Não sabia não Aqui é muito mais confortável Agora A F800 Ela era Bem durinha O banco original Em 2012 Tanto é que melhorou Na F800 Eles já fizeram O banco de selas O que a gente vai fazer Ali com o Albertinho Olha o banco dele Que já é original Também Tá muito melhor Então Mas assim Toda moto Depois de Como foram aqui Foram dois trechos Que eu fiz Dez horas de viagem Então Foram 800 km Por dia Em dez horas Então Uma hora vai doer A partir de três horas De sentado no banco Vai doer A posição É o calor O calor da calça Por falar nisso Só lhe interrompendo Qual a autonomia dela Em quilômetros Que você fazia assim Você ficava Duzentos Trezentos quilômetros Sem abastecer E qual era Como eu vim A 160 A 150 A 160 Você O certo era Duzentos quilômetros Parar Entendi Duzentos quilômetros Ela já estava Chegando na reserva Você estava também Levando muito peso Estava levando peso E o calor estava Média de consumo Ela fez Na estrada Nessa velocidade De treze quilômetros Por litro Treze É Poxa John Bebeu No passeio Que a gente fez Ela fez vinte Legal A gente fez passeio Sim Entendeu Mas é isso Você É o preço É o preço De você Do peso Mesmo Da força que ela tem Caramba Treze por litro Isso aí foi o que Marcou ali No painel Caramba Bicho Tá Vamos lá Para ser objetivo Em relação A comparação dela Com a F800GS No resumo O que você acha De diferença Mais gritante Entre as duas Uma BMW E uma Triumph Claro Essa é uma BMW Não dá para fazer Uma comparação direta Porque ela é uma 1200 Ela tem acessórios De maior conforto Mas o que você pode falar Resumidamente A diferença De uma para a outra Elasticidade Você vai ter Tranquilamente A velocidade Pode implantar Uma velocidade Comprime A velocidade Muito maior Nessa Do que na F800 Folgado Com tranquilidade Conforto Ela vai me dar Mais conforto Em viagem Do que a F800 Sem sombra de dúvida Também O fato de ser Eixo cardan Que você não vai precisar Demandar uma manutenção Durante a viagem Tanto quanto você vai precisar Na F800 E assim E a F800 Mais econômica Do que ela Bem mais A F800 Sim A F800 Eu fazia 22, 23 quilômetros Me com peso? Com a mesma Na viagem Cheguei a fazer E teve um trecho Que nós fomos com Shirley Sim Quebrou a motoca de Shirley Quebrou a motoca de Shirley Não, o Shirley Não quis fazer curva Aí a gente Ali na Na costeira Na litorânea Quando sai de Maceió Para subir Aí o Shirley Ficou com medo das curvas E a gente foi a 80 A moto chegou a fazer 30 Ah, tá A Shirley É com a moto dela Não na garupa Não A Shirley É com a escuta dela A escuta Nós chegamos a fazer Plimpa Então assim São motos Completamente diferentes Mas Para o que eu estava Procurando Essa daqui Era o que eu precisava Para me dar Mais tranquilidade E conforto Para a viagem Entendi Bom, agora Vamos falar Da clássica Cara de passarinho Cara de passarinho Uma 1000 Para uma 1215 A Vestron É uma moto Que Eu sou um cara Que eu sou fã Dessa moto Gosto muito da Vestron Tem um motor Em V 90 graus Quando Teve um inscrito Que eu falei Motor em V 90 graus Ele começou a rir Ele não entendeu Que os 90 graus São os cilindros Em 90 graus Tá O Zé Bobão E Eu sou Apaixonado Pela Vestron Acho a Vestron Uma moto consagrada E aí Dá para ter um comparativo De qualidade De conforto Se perguntar assim Das duas Você Quais os pontos positivos Olha Para mim O conforto das duas É igual Que bom Para mim O conforto das duas É igual Legal A vibração Na Vestron Você só sente E ela Vibração em Estático A moto A moto A moto É incrível A moto parada As duas As duas Atendem Deixa eu só Deixar clara Uma coisa Galera A gente não está falando De ficha técnica Não Não estamos botando aqui Cavalaria Colocando o comparativo Técnico E sim É empírico mesmo É o feeling Do proprietário Então A gente não está falando De ficha técnica Que não adianta Ah mas uma é mil e duzentos A outra é mil Esqueçam isso Isso aqui é um bate papo Com o proprietário É para entender Olha eu tenho Trinta e dois mil reais Eu não tenho Quarenta e dois mil reais Eu tenho trinta e dois Essa moto me atende Atende Você vai ter exatamente Vai conseguir viajar Comfortável Ela chega a velocidade Que você precisar De forma tranquila É A economia dela É uma Dessa daqui É outra Então É isso que você tem que ter Noção na hora de comprar Mas a diferença é grande Então vamos Corrente E cardã Acabou Isso Mas a diferença é enorme São dez mil reais De diferença Por isso que eu fiz o estágio Antes Estela Essa daqui Agora está sendo essa Está boa Eu fico feliz Quando eu estou com a moto Eu gosto da moto Até o momento Que eu me desfaço dela Entendi Mas vamos lá Banco da Veistron Eu quero chegar ao ponto Porque assim Esse aqui é o topo Esse aqui é o topo da cadeia Para você Você já chegou ao topo da cadeia? Sim Vamos lá Galera Lembra de uma coisa Ele estava pensado Ele é Bimmer Você ainda é Bimmer? Ele estava Bimmer São os proprietários de BMW Então Ele tinha a vontade De pegar uma 1200 Aí vocês lembram do vídeo Que a gente fez Inclusive foi até ali mesmo Que a gente fez Um vídeo ali E aí a gente ficou falando Sobre a BMW Você queria pegar uma 1200 Mas estava com receio Por causa do cardã Os problemas do cardã E tal E aí Todo cara que gosta de BMW O topo é a 1200GS Esse é o seu topo? É assim Como eu falei Estou satisfeito com ela Se você me perguntar Hoje assim Olha Escorregadio Você vai ficar com ela Até quando? Até eu poder Pegar uma mais nova Então ele vai pegar Do que ela Ele vai pegar a BMW Não Aí é que tá Vai Tem a BMW E tem a Tiger Mais nova Qual das duas é mais barata? Tem um painel absurdo Que painel? É um tablet? As duas estão competindo Em tecnologia Estão topo em tecnologia Tá? Aí se você perguntar Qual das duas É mais barata? A Tiger Qual das duas Vibra menos? A Tiger E o seguro Qual é mais barata? Tiger Aí fica Não Nem sempre Algumas seguradoras Entendem que ela Por ser 3 cilindros Ela tá mais próxima Das esportivas E aí joga o valor Do seguro Pelo custo Pelo custo mesmo Não por questão de roubo Nada disso É custo de manutenção Custo Porque ele acha assim A pessoa que pega isso aqui É porque As 3 cilindros Ele vai dar uma chamada Vai querer Vai cair O risco é maior Na 3 cilindros Do que na 2 cilindros Sim E aí sobe um pouco Preço seguro Eu não tive esse problema Tá Eu paguei Você pode falar Quanto é que tá o seguro dela Agora lembrando Salvador Tá pessoal Eu paguei 2.500 Salvador é completamente diferente De São Paulo Por exemplo Eu paguei 2.500 O seguro dela Mas já tinha orçamentos Fora de Salvador De 5 mil reais É São Paulo São Paulo deve ser isso aí Entendeu Mas vamos lá Então Cara de passarinho Só pra gente fechar A cara de passarinho Manuzinha fica ali Do lado do papai Pra gente mostrar você Cara de passarinho Então você Você aprova a cara de passarinho Quem não tem 42 Pode pegar esses 32 A gente tá falando De moto usada Tá pessoal 32 é uma usada Porque uma zero Tá 48 48 Eu acho que é isso Essa tá quanto zero Tá 50 e cacetada Já tá mais A nova com painel TFT Tá quase 70 mil A básica? Não Eu tô falando a básica É porque mudaram as nomenclaturas Mas tá Dá um chute aí 60 mil 60 mil Então vai continuar Com quase 10 mil aí Ou pouco mais de 10 mil De diferença A diferença da Tiger Pra BMW Não é uma diferença De 10 mil reais Não Aí eu tô falando Da Vestron Não da Porque assim A Vestron acaba sendo A moto mais acessível Uma moto de entrada Para quem quer Pegar as big trails Mesmo As porradonas E aí vamos lá Você Sai da Vestron E vem com essa moto aqui O que você tá percebendo dela? Agora vamos falar dela Consumo Na cidade Uma moto desse tamanho Uma moto enorme gente A moto é gigantesca É muito grande O que você tá achando Dessa moto? Seu veredito A moto é muito boa Tem seus pontos negativos Quais são? Tem alguns defeitos dela Alguns eu vou falar assim Um Que a minha tem Que é crônico Um ruído Quando você liga a moto Parecendo que tá Batendo tudo nela Poxa Mas a moto Ela não vibra? Ela não vibra Mas ela tem um defeito Que é uma É uma Vou lembrar o nome já já Fica dentro do alternador É um rolamento Fica dentro do alternador Que ele dá uma folga Aí fica batendo Parecendo que você Poxa Essa moto tá batendo Tá batendo válvula Mas não é É um rolamento É um rolamento só Que trocou Passa aí Você liga pra Todo mundo procurar Mas esse rolamento Fica onde? Dentro do alternador Dentro da caixa do alternador Aí ele fica batendo Ele dá uma folga Isso é um problema crônico então? Sim Mas é só o ruído Você perguntar Vai alterar alguma coisa Na moto? Não altera nada Só esse ruído Que aí todo mundo Que compra Não é possível Compre uma moto Pra não vibrar Não Vamos ver A formiga vermelha A formiga vermelha Tá onde? Cadê a formiga? Tá ali Tá onde? No outro sapato Ah no outro é? Deixa Ela tá retada comigo Pronto Tirou a formiga Muito obrigado Então Esse é um defeito Que se reclama da moto E a minha tem Que é só uma questão Do barulho Mas afeta alguma coisa Na dinâmica do Nada Nada A moto não altera nada Consumo Não altera funcionamento Nada O que mais você achou De defeito? Eu gosto de apertar as pessoas Com os defeitos Porque falar bem da moto Todo mundo fala É só a gente Você vai no YouTube Todo mundo Ah porque a moto é maravilhosa Eu quero saber do defeito Eu tô aqui pra falar Verdade mesmo Você fala Eu sei Então vamos lá Defeito Eu preciso achar um defeito Nessa moto Já disse Já somos São três inglórios Três inglórios São três Tiger São três Tiger Bicho E o André quer entregar uma também A minha é a mais rodada das três A minha é a mais rodada das três A de Ayrton Tem também esse ruído Só que é bem menor E a de Tiziano Ainda não apresentou Porque ele não roda Porque ele roda Não roda Roda Tico Eu já tentei comprar a moto dele antes Ele não quis me vender Também já tentei Buscar lá em Goiânia Porque ele não quis vender a moto dele Ele também não quis vender pra mim não Então aí você vê A dificuldade que a gente tem Mas é isso De momento É o único defeito Que essa moto tem Sério? Bicho Não tem nada? Fala aí Nada? Se tivesse Eu diria Família Acabei esquecendo de perguntar Uma coisa muito importante pro Jonathan Manutenções Coisa básica Eu tive que pegar aqui a câmera E gravar rápido Então vou fazer essa interrupção no meio do vídeo Mas manutenções da motocicleta Como é que você tá fazendo? Aqui não tem Triumph Não Quando eu comprei a BMW Aqui já não tinha mais BMW Tinha fechado Quando eu comprei a V-Strom Também já comprei a moto usada Já fora de garantia Então não necessitaria fazer É procurar sempre o seu mecânico de confiança Alguém que lhe dê segurança Pra você fazer E que no nosso caso é a? RL RL motos Eu peguei No caso lá Quando eu comprei a moto Eu já fiz uma revisão lá mesmo Em Goiânia Mas não na concessionária Foi uma oficina Era um ex mecânico de lá Da concessionária Triumph De lá E ele fez a revisão toda Trocou tudo na moto Então eu já Até os pneus eu troquei lá Pra poder não ter nenhuma dor de cabeça Aparentemente quer dizer Quando você pesquisa um lugar pra comprar Pesquisa a empresa A loja pra ser uma loja de confiança Uma loja que não tem nenhuma reclamação no mercado A moto tava toda boa Revisada Eu peguei a estrada Com 200km Legal Deixa Vou lhe interromper Porque eu já sei onde você vai chegar Lembra desse vídeo aqui Não sei se é aqui Aqui Que eu falei Que você tem que tomar muito cuidado Na hora de comprar Eu sei onde você vai chegar Tem que tomar muito cuidado Na hora de comprar uma moto usada Deixa eu ver se tem bateria aqui Tem É Procedência Procedência Tudo mais E eu conversei isso com o Jonathan Aí Jonathan me contou essa história Há umas semanas atrás E aí É isso que ele vai chegar a esse ponto Então Na hora de comprar uma moto Veja a procedência Veja a loja Olha que legal a loja Que o Jonathan comprou Conta aí essa história Aí A moto Com 200km Deu um problema No amortecedor da moto No meio da viagem No meio da viagem Começou a vazar óleo Do amortecedor Era uma moto usada Com 4 anos E você tem consciência disso Tenho consciência disso O dono da loja Ao chegar em Salvador Ele mandou fazer a revisão Ver o que era Se necessitaria trocar a peça Ou era só algum retentor Como a peça realmente estava variada Precisava trocar Ele se prontificou A pagar uma peça nova Quanto é custo essa peça? 8.500 reais Você se tem nosso Exato 8.500 reais Ele se prontificou A comprar uma zero Porque pra ele Vale mais a pena Você manter o cliente Que compra uma moto De 40, 50 mil reais Do que você Você gastar 8 Na realidade Ele não ia gastar 8 É Pra ele Ser dono de loja Era mais barato Mas assim Se ele fizesse Uma coisa dessa Só por ele ter dado Essa garantia De que faria Eu comprarei Outras motos Comprará né Outras motos Com ele Entendeu Porque o prazer Da viagem Nós motociclistas Queremos uma moto Dessa pra viajar Então eu já compraria Como eu fiz Comprei pra fazer a viagem Já comprei fazendo a viagem E vai comprar outra Provavelmente né Se ele tiver Daqui a uns 3 anos 2 não Daqui a uns 3 ou 4 Se ele tiver uma Mais nova Aí a gente já Vai lá Negocie E eu trago essa moto Porque a solução Que eu dei pra ele Eu fui muito Como ele foi honesto Comigo Eu também achei justo Que não me desse Uma peça nova Eu não necessitaria Eu necessitaria De uma peça Que funcionasse Eu pedi pra ele No mercado livre Tinha similares De 900 reais Peças usadas Olha a diferença Aí peguei Uma peça usada Na garantia de que Se houvesse qualquer problema Nessa usada Eu poderia trocar Por uma outra usada Então o máximo De custo que ele teria Seria 1.800 reais Com duas peças usadas Muito melhor Do que os 8.500 Numa peça nova Entendeu E botei E tá aí Tá tranquilo A gente tá rodando O Beto tá aí Fazendo test drive Nela E E é legal O dono da concessionária É a concessionária? Não É a loja O dono da loja Ele vende outras motos também Outras marcas Por favor Diga aí WR Motos Lá de Goiânia WR Motos De Goiânia Parabéns Viu Pessoal da WR Faz questão de dizer o nome Porque É um cara Foi o dono da loja mesmo Que negociou isso com você Você vê O cara ganhou um cliente Ganhou um cliente Ele vendeu uma moto De 40 mil reais E provavelmente Você vai comprar Uma de 50 A 60 lá Exatamente Com toda tranquilidade Que não vou ter Não vou ser passado pra trás Se tiver algum defeito Algum vício oculto Ele vai dar garantia nisso Entendeu O que eu levei Fiz a revisão Justamente numa loja Numa oficina Que ele indicou Então tudo foi dentro Da coisa Pra que eu pudesse ter Toda tranquilidade Pra viajar Então aqui em Salvador Procuro um mecânico De confiança Essas motos Elas tem um aparelho De scanner Sim Pra tirar Aviso De revisão Você já conseguiu achar? Já No Mercado Livre Vende aquele OBD2 É OBD2 Pelo celular mesmo Você conecta Então a gente Temos 3 drivers No grupo Nós dividimos Rateamos o custo Entre os 3 A gente comprou o aparelhinho Foi quanto? 100 reais Não 60 AliExpress né? Não Foi no Mercado Livre Ah tá 60 o aparelho E 40 O programa Deu 100 reais O custo Dividiu Pelos 3 E a gente tá utilizando E aí quando vai lá Na RL Motos Ou vocês mesmos Eles fazem a revisão A gente só faz Passar o scanner Depois pra tirar o aviso Entendi Quanto é que você tá gastando Na manutenção dela? O custo De mão de obra É o mesmo 300 reais Pra qualquer moto Acima de 400 cilindrados Na RL né? É 300 reais Agora Óleo Filtro de óleo No caso O filtro de Adaminha Já é o filtro Cayenne Então aquele Lavável Lavável Não precisa trocar Mas o normal É gastar de material Em torno de 400 500 reais Por revisão Por revisão A cada o que? 10 mil? 10 mil Certo Então vamos Volta o vídeo aí Sim John Continuando Defeitos Eu lembro que você comentou Da BMW Que ela tava enferrujando aqui Nessa haste Você não achou nenhum problema? Essa moto É uma moto 2000 2014 Tudo bem que eu fui buscar Ela onde? Goiânia Não tem salitre Não tem salitre Então você vê Que a moto ainda tá original Não foi pintada E não tem ferro Deixa eu ver Vamos lá Não tem nada mesmo Tá com quanto tempo Na sua mão? Comprei ela em outubro Estamos em fevereiro Cinco meses Cinco meses Nada Então você tá fã dessa moto Não tem problema nenhum A moto é uma belezinha É Tá bom Se for pra indicar Indico Sim Mostra o painel então pra gente Vamos lá Mostra as funções do painel Ela veio toda completona Viu galera Veio aqui com o GPS Com suporte Inclusive eu comprei Eu vi esse suporte Aqui na sua moto Gostei E comprei um no AliExpress Vi que é funcional É legal né Não balança Não balança Segura E tomou muita chuva Na viagem Não entrou água Legal No celular Eu deixei o celular aqui Eu comprei igual o seu Gostei bem Não entrou água Foi um temporal Que eu peguei mesmo A moto tá com 45 mil 177 Eu comprei com 41 mil Então eu rodei esses 4 mil 1.700 foi de viagem De lá pra cá Goiânia pra cá O resto das viagens aqui Mesmo na região Passeios aqui na região E utilização urbana Muito pouco Mas muito mais Em estrada mesmo Tá Aqui A gente tem o 12 volts Mas não é o original É o original? Não O original tá aqui embaixo Ah é Deixa eu só te Só explicar pra vocês galera Esse aqui é proprietário Da Triumph Isso é coisa de inglês Então você tem que Comprar um adaptador Pra que pegue No convencional da gente Que é esse aqui em cima É esse aqui Que aí não é o original Que é USB Aí você comprou né Já não Já não Já tava O ex-proprietário A gente tinha colocado E aí a gente lembra Lá na conversa Que a gente teve No bate-papo Que a gente teve com o Tico Quando ele mostrou esse aqui Falou que os caras da Triumph Acabam forçando você A comprar um com Ah Um defeito Ó É só apertar um pouco Que vai Mas parece que já mudou Tá Na nova parece que já mudou Quando a gente tá pilotando Se a gente precisar apertar O pisca-alerta Você tem que tirar uma mão Do volante Vim até aqui Pra ligar o pisca-alerta Sério? Ó lá Peraí Peraí Mostra aí de novo Você sai da posição De pilotagem Pra meter É como se fosse um touchscreen Isso aí É um botãozinho mesmo É um botão mesmo Mas você sai da posição Pra poder ver aqui Em vez do pisca-alerta Tá nos dedos Que estranho Mas já mudou Tá Na nova já mudou Isso daí Eu particularmente Eu acho Esse painel Ele já deu Eu até comentei Isso uma vez Esse modelo de painel Pra mim já deu Não cabe mais Ainda bem que mudou Mas não cabia mais A Traum ficou muitos anos Com esse modelo de painel Eu acho que não cabia mais Mas tem Funcional? Sim Acho que pra mim Não afeta Nada não Todas as informações Que eu preciso Eu tenho aí O tamanho do painel Você acha adequado? Passa a visualização A cor A noite Sim Perfeita É branco Então O que tá aqui Sem luminosidade Ele fica branco E o preto Ressai Vamos mostrar as funções Então As funções Você faz aqui mesmo No painel Não é isso? É Na informação aqui Eu mudo Tem o odômetro total Vou mostrar aqui Odômetro total O set aqui Eu posso Entrar no set Pra poder alterar Não precisa entrar Em detalhes muito Não Alterar Controle de tração Ah tá Os níveis de controle De tração Tá certo Mas só ela operando Ou você Não Ou ela parada Pode Parada mesmo Não dá pra fazer Teria que segurar Pra alterar Quais são os níveis De controle de tração Basta falar mesmo É desligado O nível 1 Que é pra Pra pouca chuva Só pra não derrapar Na saída E o nível 2 Que eu colocaria Pra muita chuva Realmente Ela Ela limita o que? O giro Ela limita o giro da moto? Como é que você Você percebe como? Ela não limita O giro da moto não Ela vai reduzir Só a tração Mas você não percebe Nada Na aceleração? Você não sente nada? Não sente alteração nenhuma Ela regula Só O torque de saída Ah, entendi Entendeu? Pra não deslizar Tá O que mais? Trip 1 Trip 2 Não, ainda no trip 1 Quanto rodou Quanto Rodaria Com o que tem aí De gasolina Certo A média de consumo Então Odeiv 41 Ainda teria mais 220 Certo 160 km com o tanque Pela média Que a gente está Tempo de viagem Ah, ele marca tempo de viagem também? Marca tempo de viagem Legal Zerei agora o tempo de viagem Que legal Isso aí Ele para quando você para também? É como se fosse um cronômetro mesmo? É um cronômetro Você zera Fez o trip 1 Eu posso zerar Eu penso assim Tipo jet ski Essas embarcações Que você tem um tempo Que eu acho que inclusive Deveria ser assim Com qualquer veículo Ao invés de você calcular Por quilômetros Mas sim por horas De uso do motor Então eu pensava que Quando você parava o motor Ela parava de Não De Você reprograma aqui zerando Tá Aí seria a média De quilômetro por litro No trip 1 Agora está Parada Ela não vai emitir Média de velocidade Tá legal também Média de velocidade também Média de velocidade E aí você pode entrar no set ali Para o trip 2 E visualizar as mesmas coisas O trip 2 Paneiro de espia Aí você tem aqui ABS Ingestão eletrônica Luz alta Lampejador Você também tem Você tem o lampejador em cima O painel é tudo convencional Isso aqui Corta Não, corta aqui Isso aqui o que é? Aqui é o piloto automático Explica aí para a galera Olha como é que funciona esse piloto automático É a moto em funcionamento Você aciona o botão Do piloto automático Certo E no painel aqui Você vai aumentar Ou baixar a velocidade Que você quer E você não precisa acelerar Não precisa acelerar E aí a partir do momento Que você Precisou frear Automaticamente Ele desliga E aí volta o controle Para você Que legal Se você não quiser Reacelerar Basta apertar de novo Aqui A velocidade Para cima Aí ele volta Para a velocidade Você usou muito isso Na viagem Usei É muito legal Não sei Porque foram Dois dias de dez horas De viagem Dá um conforto E eram retas Principalmente dentro da Bahia Na região de Barreiras Luiz Eduardo Magalhães Muitas retas Você não vê nada Não tem caminhão Não tem nada Então é botar o acelerador E ir embora Deixa eu mostrar aqui Agora o tanque Fala aí do tanque Capacidade 20 litros 20 litros Já com a reserva? Já com a reserva Tá O que que a Tua garupa Tua patroa Andréa O que que ela achou Da garupa? Ela disse Que até o momento Foi a moto mais confortável E ela já Sentou na garupa E ela conhece já As três anteriores Né? Sim Essa foi a mais Ela já gostava Da Da Veistron Mas depois de sentar Nessa daqui A Veistron Ela ainda sentia Um pouquinho de dor No joelho Na viagem E olha que não é Uma esportiva Que você Levanta os joelhos Sim Mas aqui Ela não sentiu dor No joelho É Eu Essa moto aqui Eu Eu sei que É sonho de consumo De muita gente Eu fico feliz John Que você tá Que você tá Com essa moto Eu sei que você E o Jonathan É um cara Muito Racional Ele ficou um tempão Aí Você ficou um tempão Sem moto Né? Pra exatamente Achar a moto ideal Seis meses Ficou seis meses Sem moto Né? E você ficou Procurando essa moto Esse tempo todo Mas você ficou Na dúvida Entre uma BMW E ela Ou você já Queria uma dessa? Nesse momento Não Até pela questão Financeira Eu tava Procurando uma moto Dentro Até 42 mil reais Uma dessa Que Se Nosso Inscrito O telespectador Quem estiver assistindo Encontra uma moto Dessa Em que faixa De preço? Ele consegue Essa moto 2014 Hoje Como virou o ano Em torno de 37 38 mil reais Bem negociado Porque a pedida Vai ser 42 mil Que é o valor De tabela FIP Se pede 42 mil Mas consegue Negociar E comprar Por 37 38 Uma boa moto Galera John É isso Mas assim Eu Eu acho que ele vai ficar Eu acho que ele vai ficar Pouco tempo com essa moto Não 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 Que a minha esposa Não vai deixar Não Eu acho Que ele vai ficar Dois anos com essa moto Nessa a gente não pode vender não Né filha? Não Não André é brava Mas eu acho Que ele vai ficar Dois anos com essa moto Não porque ele não goste Mas é porque Jonathan É igual ao meu amigo André Motoca 071 Ele não se controla Ele vai ver o ABMW E vai comprar o ABMW Mas é isso John Fiquei muito feliz Eu acho que a galera gostou também Você sempre racional É o meu consultor de Big Trail É um cara que entende É um cara que Ele é racional mesmo Ele vai na razão Ele não compra nada Sem razão Então É mais um Inglório Com uma Triumph Tiger Somos três Com Triumph Tiger E vamos ver Vamos decorrer aí Se você tem alguma dúvida Sobre essa moto Sobre qualquer outra BMW Qualquer outra Big Trail Entre em contato com a gente Manda pergunta pra cá Jonathan vai estar acompanhando Ele vai acompanhar Esse vídeo As perguntas Aqui na descrição Também Se você quiser Deixar alguma pergunta Deixa aqui Nesse vídeo E o Jonathan vai estar acompanhando E se você quiser Alguma matéria Com alguma outra moto Fala aqui comigo Que a gente vai fazer Com o Jonathan Tá bom John? Obrigado Manuzinha Obrigado Valeu Manuzinha Você vai querer Uma moto também Desse tamanho? É? Beijo galera Valeu Até amanhã E aí Tchau Se inscreva no canal Se inscreva no canal